Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Nós viemos até Nice, em França, para conhecer as duas novas motorizações híbridas plug-in do DS9. Vamos conhecer a versão de 250 cv e vamos também conhecer e conduzir, obviamente, esta versão que está aqui ao meu lado. DS9 e Tams 4x4 360, que tem 360 cv e é o DS mais potente de sempre. Por isso, se não quiserem perder nada, fiquem desse lado, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. O DS9 chegou ao mercado português em 2021 para assumir o papel de navio almirante da marca francesa. Trouxe variedade ao segmento das Berlins Premium e afirmou-se como uma alternativa às propostas alemãs, que há muito dominam este mercado. Agora, pouco tempo depois, apresenta-se com duas motorizações novas e com uma proposta mais focada nas performance, ao mesmo tempo que continua a apostar no requinte e no conforto. Mas se as novidades mecânicas foram muitas, por fora e por dentro, a imagem deste DS9 nada mudou. Mas se quiserem conhecer cada centímetro do interior e do exterior deste modelo francês, convido-vos a ver o ensaio em vídeo que o Diogo gravou no ano passado. O grande destaque agora é mesmo a assinatura DS Performance, que se faz notar em elementos como a janta exclusiva de 20 polegadas ou nos logotipos específicos à frente e na tampa da bagageira. E isto sem esquecer, naturalmente, os acabamentos de Alcântara e em pele que cobrem quase todo o interior. Mas é só quando deitamos as mãos ao volante desta Berlina Francesa que percebemos o que mudou. E acreditem, foi mesmo muita coisa. Estás a ver este vídeo e a sonhar com uma Berlina Premium? Então clica neste link e vai até ao espaço do Piscapisca no site da Razão Automóvel, onde tens mais de 50 mil oportunidades de negócio à tua espera. O teu próximo carro pode muito bem estar a um clique de distância. E já estamos ao volante do novo DS9 e tem-se 4x4 360. Sim, este é o nome completo desta versão do DS9, que é o DS de produção mais potente de sempre. E isso só por si já é um cartão de visita fantástico. Esta versão do DS9 está muito mais focada nas performances e também no comportamento dinâmico. E por isso mesmo o desenvolvimento foi feito em parceria com a DS Performance, a equipa de competição da DS, que já venceu 4 títulos de construtores e 4 títulos de pilotos na Fórmula 1. Inclusive um deles com o nosso bem conhecido António Félix da Costa. Depois disso, cada unidade do DS9 360 é transformada à mão na fábrica de Poissy, em França, num processo que demora 8 dias. E não é difícil explicar esta duração. É que este DS9 360 conta com eixos específicos, vias mais largas, amortecedores e molas distintas, uma barra de estabilização exclusiva e melhores travões. Agora temos à nossa disposição um sistema de travagem com pinças de 4 postões e discos de 380mm à frente e 290mm atrás. E ainda nem vos falei deste sistema híbrido que produz 360 cavalos de potência máxima combinada. Este sistema híbrido conta com um motor a gasolina 1.6 PureTech de 4 cilindros com 200 cavalos, que depois surge aqui associado a dois motores elétricos. Um deles montado na dianteira e que tem uma potência equivalente a 110 cavalos e o outro inserido no eixo posterior e que tem uma potência equivalente a 113 cavalos. Tudo isto aqui combinado dá-nos uma potência máxima combinada de 360 cavalos e 520 Nm de binário, que depois são enviados às 4 rodas através de uma caixa automática de 8 velocidades. E graças a todo este poderio mecânico, este DS9 e TENSE 4x4 360 é capaz de acelerar dos 0 ao 100 em apenas 5,6 segundos e de chegar aos 250 km por hora de velocidade máxima limitada. Mas quando estamos a circular em modo 100% elétrico, a velocidade máxima é naturalmente mais baixa e está limitada aos 140 km por hora. E a resposta do motor é notável. A DS tinha prometido aqui um mapeamento especial para este motor e a verdade é que aqui em estrada, e sobretudo numa estrada como esta, é impressionante aquilo que esta berlina francesa consegue fazer. É notável. Temos potência, temos poder de travagem e temos aqui uma direção com um feeling bastante mais desportivo e bastante mais direto do que aquilo que eu estava à espera. Só gostava que aqui os comandos da caixa fossem um bocadinho mais rápidos a reagir e nos transmitissem aqui um feeling um bocadinho mais desportivo. Acho que este motor e este chassi mereciam isso. O comportamento é sempre muito previsível, sobretudo ao nível do eixo posterior, mas nem por isso esta deixa de ser uma proposta muito divertida. Muito pelo contrário. Nós percebemos sempre muito bem os movimentos que a traseira está a fazer e isso só nos ajuda a entrar e sobretudo a sair melhor das curvas. Sendo esta uma versão de perfil vincadamente mais desportivo, que é algo assumido perfeitamente pela DS, e contando aqui com jantes de 20 polegadas e com uma afinação específica para a suspensão, a verdade é que continua a dar muito boa conta de si em termos de conforto. Estamos em autostrada, que é numa velocidade a rondar os 120 km por hora e a verdade é que estamos muito, muito confortáveis. E claro, aqui também temos que falar naturalmente destes bancos, que tal como acontecem, praticamente todos os modelos da gama da marca francesa são verdadeiras poltronas. E a contribuir aqui também para o conforto a borda deste DS9 está a insonorização, que foi uma das grandes preocupações da marca francesa para este modelo, e em particular para esta versão, que se posiciona no topo da gama do DS9. E a contribuir para isso temos vidros laminados, temos também aqui uma espuma específica que a DS usou para reduzir ao máximo os ruídos parasitas e também as vibrações que chegam aqui ao bitáculo. E a verdade é que tudo isso se faz sentir, todas essas preocupações se fazem notar quando estamos aqui ao volante desta berlina francesa. E mesmo em autostrada, a velocidades de 120 km por hora, onde é perfeitamente natural termos aqui algum ruído aerodinâmico vindo aqui do exterior, da zona dos espelhos retrovisores laterais, e a verdade é que nem isso se faz sentir. E neste capítulo tenho que tirar o chapéu aos responsáveis da marca francesa, que fizeram aqui um trabalho notável em termos de isolamento acústico e obviamente em termos de conforto. E na hora de falar de conforto, a tecnologia DS Active Scan Suspension também não é inocente. É que graças a uma câmera montada no topo do parabrisas, a 3 acelerómetros e a 4 sensores de posição, a estrada à nossa frente está sempre a ser analisada. E graças a isso, cada roda pode ser controlada de forma independente, para melhorar a segurança e o conforto a bordo. Todos os testes da razão automóvel têm o apoio da BP. Graças ao programa Drive Carbon Neutral, a BP vai compensar as emissões dos nossos testes de estrada. Abastecendo na BP, também podes compensar as emissões de carbono das tuas viagens, seja qual for o combustível do teu carro. E se o fizeres com o cartão Poupa Mais do Ping Doce, ainda tens acesso a mais vantagens e descontos. Clica no link que está na descrição deste vídeo e descobre mais. E não podíamos acabar este vídeo sem nos sentarmos aqui ao volante da outra novidade da gama do DS9, que é a versão de 250 cv, que vai substituir a antiga versão de 225. E aqui continuamos a ter um motor PureTech de 4 cilindros em linha com 200 cv de potência, mas em vez dele ser auxiliado por dois motores elétricos, conta apenas com um montado na dianteira e que tem uma potência equivalente a 110 cv. Tudo isto aqui combinado dá-nos os tais 250 cv, que são depois enviados apenas às rodas dianteiras através de uma caixa automática de 8 velocidades. E estas diferenças de potência também se fazem sentir naturalmente ao nível dos registros e das prestações que este DS9 250 é capaz de alcançar. E aqui temos uma velocidade máxima limitada aos 240 km por hora e precisamos de 8,1 segundos para cumprir o sprint dos 0 a 100 km. Outra das grandes diferenças passa pela bateria. É que esta versão 250 do DS9 conta com uma nova tecnologia de baterias que permitiu aqui aumentar um bocadinho a capacidade. E agora passamos a ter aqui uma bateria de 15,6 kWh de capacidade. E obviamente isso também se traduz na autonomia 100% elétrica que este modelo é capaz de percorrer. E se na versão 360 ele está limitado aos 51 km de autonomia 100% elétrica, aqui podemos ir mais além, podemos ir até aos 67 km em modo livre de emissões. E neste DS9 e Tense 250 percebemos logo que a entrega de potência não é tão imediata. Até porque temos obviamente muita potência a menos. Ainda assim, e sempre que carregamos no acelerador, sentimos que tudo acontece de forma muito progressiva. E num automóvel com muitas responsabilidades ao nível do conforto, é precisamente isso que nós estamos à espera. Mas em termos de conforto, sinto que esta versão menos potente, o DS9, consegue ir ainda mais além do que ao conforto diz respeito. E isso naturalmente permite-lhe, de certa forma, respeitar ainda melhor, e de forma mais completa, aquela que é a tradição da DS no que ao conforto e ao requinte diz respeito. Naturalmente, também sinto que as prestações dinâmicas e o comportamento em estrada quando adotamos um ritmo um bocadinho mais elevado, também não são tão impressionantes quanto a versão de 360 cavalos. Mas aí, nada a dizer, porque era precisamente isso que eu estava à espera. Até porque a versão de 360 cavalos não só conta com mais potência, como conta com uma série de particularidades que foram pensadas e desenvolvidas para lhe dar mais argumentos do ponto de vista dinâmico. Quanto aos consumos, e apesar do contacto que tivemos aqui ao volante desta versão de 250 cavalos ter sido bastante mais breve do que aquele que tivemos ao volante da versão mais potente, posso-vos dizer que estamos aqui a fazer consumos na ordem dos 5 litros. Mas eu acredito que numa utilização mais extensa, e passando aqui por uma série de vertentes diferentes, desde a autostrada, a cidade, e até uma utilização em estradas mais secundárias, eu penso mesmo que é relativamente fácil descer aqui para a ordem dos 4 litros, 4.3 litros por cada 100 km percorridos. Claro que quando a bateria se acaba, este número dispara, mas isso é verdade para este DS9, mas é verdade para todo e qualquer híbrido plug-in. E agora, em jeito de balanço, tenho que vos dizer aquilo que gostei mais e também aquilo que gostei menos nestas novas motorizações do DS9. E a verdade é que tenho que começar pelo sistema híbrido. Sobretudo, aquele que encontramos na versão mais potente, a de 360 cavalos de potência máxima combinada. E, de facto, é uma evolução tremenda aquilo que nós conhecíamos desta berlina francesa. Temos potência, temos capacidade de aceleração e, acima de tudo, temos uns atributos dinâmicos que são capazes de lidar na perfeição com este aumento de potência que a DS deu a este DS9. E depois tenho, naturalmente, que falar da imagem, sobretudo aqui dentro, no habitáculo. É certo que nós já conhecemos este interior há algum tempo, mas a verdade é que ele continua em grande forma. E, quando nos sentamos aqui ao volante deste DS9, sentimos o esforço, o empenho e o cuidado que a DS colocou aqui em praticamente todas as áreas que estão aqui à nossa frente e que nós podemos olhar ou também mexer. É notável a qualidade que a marca francesa coloca nos seus acabamentos e isso neste DS9, que é o topo de gama da marca francesa, fica ainda mais visível. E não podia acabar sem falar no conforto. É certo que é um dos chavões sempre que nós falamos de um modelo da DS, mas a verdade é que continua muito presente. É certo que esta, de certa forma, já começa a ser uma tradição na DS e fica muito evidente num modelo como este. Mesmo na versão de 360 cv, que, claro, tem aqui uma preocupação em termos dinâmicos e em termos desportivos, mas nunca ignora esta sua tradição e este seu ADN de ser uma proposta muito confortável. Quanto aos pontos negativos, o único que quero destacar é precisamente o preço. Porque a verdade é que se vocês quiserem comprar este DS9, sobretudo se for na motorização mais potente, vão pagar bastante. Mas também é verdade que, se o compararmos com outras propostas premium semelhantes, percebemos muito rapidamente que ele se destaca bastante no que aos equipamentos de série diz respeito. Este DS9 conta praticamente com tudo o que vocês podem querer num automóvel. E isso, obviamente, também pesa na hora de decidir. E por falar em preço, o novo DS9 chega a Portugal em Abril e vai estar disponível com preços desde os 62.100€ para a versão de 250 cavalos e desde os 74.900€ para a versão mais potente. E agora que já vos mostrei como é que é a conduzir estas novas duas versões do DS9, quer a versão de 250 cavalos, quer também a versão de 360, que passa a ser diretamente o DS de produção mais potente de sempre, só fica a faltar dizer-vos para subscreverem o canal, para ativarem o SIM das notificações, se ainda não o tiverem feito, para deixarem um like no vídeo caso tenham gostado e para passarem em razãoautomóvel.com para não perderem nada do que nós andamos a fazer. Quanto a mim, regresso no próximo vídeo e até lá, um grande abraço a todos e fiquem bem.